B, quem foi e quem são os jornalistas que eu respeito? Jogador e técnico. Jogador e técnico. Ah, mas aí é todo mundo com ciúme, né? Todo mundo com ciúme do Abel Ferreira, porque não é possível, né? Foi jogador e técnico. Jogador e técnico votar na seleção do campeonato. Então vamos lá, os capitães, uma vergonha vocês todos, pelo voto de vocês. Os treinadores invejosos, invejosos. Eu, como corintiano que sou, jamais deixaria de votar num cara que foi campeão paulista, perdendo o primeiro jogo de 3x1. São Paulo. E eu ganho o segundo de 4. Aí eu tomo uma porrada de 2x1 contra o Alguacanta, jogando na Arena Barueri. Chega o pau nos jogadores, vai ser um vexame, uma vergonha, pá, pá, pá. Vou, deixo os caras aqui. Vou contra o Bolívar, perco de 3x1 o primeiro jogo da Libertadores. Volto, meto 4, era pra ser 6. Aí vocês votaram no Thiago Carpi, que é um menino muito gente bom, um bom treinador. Vai ser um baita treinador. O Zanardi vai ser. Aí vocês votam. Não, Nobel Ferreira. Invejosos. Invejosos. Todos vocês que votaram. Que, por sinal, o voto tinha que ser aberto. O voto tinha que ser... Cara, então eu tô lá, no dia. Quem foi? Veloso, o melhor treinador pra você. Abel. Pra você. Abel. Pra você. Abel. Pra mim, Abel. Mas muito na frente. É um absurdo isso. Mas a Federação Paulista de Futebol, que não entende bolufas de futebol, porque quando eu faço o campeonato da Série B, monstruoso, que a Ponte Preta foi campeã com o Novo Horizontino, que classifica o 8, duas chaves de 4, e aí eu disputo o título, aí, no campeonato da Série A, onde os caras têm muita grana, que é feito pra rico, é feito pra rico e não pra pobre, é feito pra rico, eu faço o quê? Classifica como? Eu jogo 4 chaves. 12 jogos. 12 jogos, eu faço o campeonato pra ficar Palmeiras e Corinthians, só vocês verem as quartas e a semi, como ficou, era pra ser, em dois anos, ele teve 32 jogos, só perdeu dois, e os dois que ele perdeu, ele foi campeão. Como é que vocês podem votar no Thiago? Como é que vocês podem deixar o Roger Guedes de fora? Como é que vocês podem ser tão, mas tão sacana, tão sacana de não votar no Abel Ferreira, talvez, por isso, coloca aí o número dos títulos dele pra mim, Cascão, 32 jogos, perdeu dois e foi campeão. E olha os títulos. E olha os títulos que ele tem. Olha os títulos. 178 jogos. 104 vitórias. Daqui a pouco vai ter um comercial, dois anos e quatro meses, 40 empates, 34 derrotas só, 65% de aproveitamento, duas libertadoras, marque o Corinthians, marque o Corinthians. É mentira minha? É, não, só não tem o campeonato mundial, mas aí é outro... Não, isso eu nunca vou ser. Isso nunca serão. Isso aí é igual cabeça de bacalhau, é igual outras coisas. É, mas o Palmeiras tem. É, o Palmeiras tem. O Palmeiras tem tudo, Veloso. O Palmeiras tem. O Palmeiras, se falar pra você, o Palmeiras tem time Marte pra você. Não, Marte não. Se disputar campeonato em Marte, você acha que vai ganhar. Duas libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, uma Copa do Sul-Americana, dois campeonatos paulistas, 32 jogos, 30 vitórias, duas derrotas. Sendo que nas duas derrotas, eu reverti, fiz oito gols. Tomei cinco. Não, tomei... É, tomei cinco e fiz oito. Tomei três no São Paulo e dois no Água Santa. Tá certo. E fiz oito. E uma Supercopa do Brasil, que por sinal o Corinthians tem também. Um a zero contra o Flamengo. Quem fez o gol? Eu. O único título com o Corinthians aceita na Supercopa, que foi contra o Flamengo. Foi eu que fiz o gol. Foi eu que fiz o gol. Foi eu. Eu que fiz o gol. Então é o seguinte. Não votar nele é inveja. É o quê? Wagner e Fernando Veloso. Ah, não dá. Eu acho que o Carpini é a revelação do campeonato entre os treinadores. Tudo bem. Mas elegeu o Carpini como o melhor treinador. O Abel com duas campanhas. O ano passado ele perdeu pro Rogério, que foi vice-campeão. O Rogério foi eleito o melhor treinador e ele deve ter ficado em segundo. Nem sei a colocação dele. Esse ano de novo. Ele vai pra final, faz essa virada. O jeito que o Palmeiras jogou o segundo jogo foi um atropelamento. Avassalador. Avassalador. Foi bem ou não? Foi bem demais. Essa palavra caiu de novo. É avassalador mesmo. É verdade. Precisou de 45 minutos pra liquidar com a final. E claro que o Abel tem muito a ver com isso, né? Por ter feito esse time descansar, ter feito a programação da semana e ter feito o time jogar da forma como jogou. Não dá pra você destacar um outro treinador. No Brasil, você citou até a América Latina e eu concordo, porque o Abel hoje, o Abel realmente tá ganhando todas as competições, passou aí dois anos e quatro meses, ele tem oito títulos, já é o segundo maior vencedor. E é nada contra o Thiago Carpi, que é o que ele fez, foi maravilhoso. Ótimo trabalho. Mas não é pra ser o treinador, não. O Abel já é o segundo maior treinador de vencedor da história do Palmeiras, em dois anos e meio, num clube centenário. Não, em dois títulos. O cara é bicampeão paulista e ele não é o Cine. É só pro Brandão, né? Falando, falando. Só pro Brandão. O Brandão tem dez e ele e o Vanderlei tem oito. Mas acabou, hein? Esse ano acabou vocês tudo aí, esquece aí, vai estar ele. E aí, Souza? Olha pra câmera 1, Souza. Falando em final de campeonato paulista, o cara que chega em três finais, tira... O cara que faz... O flatirão, não. E não chega... A televisão. Não chega... E não é escolhido como melhor treinador. Sim! Pois não pode par, isso aí? Pois não pode par. Com quem que você tava? Escapou, Veloso. Tava eu, Douglas. Escapou, não, Souza. Você, Douglas? Tava o... Escapou, irmão. Tiago Ventura, gente boa. Tiago Ventura. Menino maravilhoso, de um clube palmeirense, parabéns ao Tiago Ventura. Tava lá na minha rádio, lá... O Jucanalha. Quem? Ah, o Jucanalha, que é gente boa também. O Canhão Outro, que joga muita bola. Parabéns, aí o Podpah. Não fala isso, pelo amor de Deus. O que? Podpah? Que ele joga bola, que ele joga muita bola. Não, ele sabe jogar, ele é bom de bola. Tem uma história dele bonita, quando o pai dele deu a chuteira pra ele. E Tiago Ventura também, que não tinha grana, quando ele viu a mãe fazendo comida. É do Campo Limpo, menino, gente boa, palmeirense, um baita do cara que faz youtuber, né? Ele é um youtuber e também faz essas coisas aí, aquela molecada gosta aí. E eu faço... É diferente do Veloso. O Veloso nunca falhou. Que, por sinal... Stand-up, essas coisas todas. Que, por sinal, daqui a pouco, queria agradecer o McDonald's. Porque ontem eu falei do Kleber e falei do lanche, né? Que o Dodô fez. E aí... Não sei se eu posso falar o nome do Thiago, já falei. O Thiago viu, tava assistindo. Falou lá com a agência. Um beijo pra vocês. E, olha, se é a primeira vez que a gente faz McDonald's aqui. E que é um merchan bem do meu estilo. Bem do estilo dos Donalds da Bola. Que, por sinal, muito obrigado a acreditar na gente aqui. Você acredita, piamente, que o Thiago foi o melhor treinador esse ano? E o Rogério Senna, ano passado? Claro que não, claro que não. O Abel Ferreira tem sido o melhor técnico dos últimos anos. Foi bicampeão paulista. Ô, Neto, você definiu. O cara que ganha o campeonato, o cara é o melhor. Não tem outra história. No Rio, quem ganhou? Não tem. O Fernando Diniz. Ah, o Diniz, tá bom. O Diniz é o melhor do campeonato. Tá bom, então. É o melhor do campeonato. Só faltava ser o VP, né? Não, imagina se fosse... Ô, Veloso. Deveria ter sido votado pra ele, pra ele passar a verdade. Mas o VP, o título dele foi melhor. Nem o cara... Qual foi o título dele? 15 milha no bolso. 15 milhão. Mais uma passagem pra Portugal? Se eu tivesse 15 milhão, irmão, 15 milhão, o que você faria com 1 milhão? 1 milhão? 1 milhão, vai agora. Fala rápido. Botava no banco, deixava quietinho. Eu também. Botava no colchão, igual você. E você? Investimento, investimento. E eu fazia o seguinte. Comprava Itapira, comprava Itapira. Eu ia comprar o Porsche. Aquele 911, né? Não, 911. Carreira, 911. Amarelo. O resto, eu ia passar. Eu acho que não dá, hein? Não dá. Não dá? Não dá? 2 milhões e cacetado. Então ia faltar 5 Fusquinha. 5 Fusquinha. É mais caro, Veloso? É mais caro, é 2 milhões e pouco. 2 milhão? É. Então, bota os gols.